Tudo bem gente? Capitão Fernando aqui para mais um Nerd Fiction e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a interconectividade do mundo dos sitcoms. Fica aí! Muito bem galera, sabe com essa coisa que está acontecendo no Arrowverse deles fazerem interconectividade com os seriados e fazer episódios de junção especiais e tal, eu achei legal que seria falar um pouquinho de outros seriados que fizeram interconectividade. Só que a verdade é que tem muito seriado que fez interconectividade, tá? Então eu decidi me focar nesse programa sobre sitcoms, mas se vocês quiserem que eu fale sobre outros seriados deixe um comentário aí, tudo bem? E só para falar, eu vou falar sitcoms live action, então Cypsons e Family Guy, essas coisas não vai rolar aqui, tudo bem? É isso aí, então vamos lá. O que é um sitcom? Sitcom são aqueles programinhas de meia da hora que passa na TV americana que começaram a ficar muito famosos aqui no Brasil, certo? Que são normalmente com um tom mais humorístico, falam sobre situações do dia a dia, grupo de amigos, família, sabe? Esse tipo de coisa, tá? E a verdade é que nos anos 80, 90, existia um universo muito interconectado desses seriados, então eu vim aqui falar sobre alguns deles com você. E qual vai ser o primeiro que eu vou falar? Muito bem, gente, eu vou começar então falando sobre o que eu acho assim mais interessante que é um seriado antigo que é o Cheers, isso mesmo, o seriado Cheers, tudo bem? Ele tem, eu tô pegando aqui a minha colinha, gente, ó, vocês podem ver, ó, minha colinha só tem algumas pequenas anotações do nome dos seriados, pra eu lembrar, pra eu não esquecer nenhum. A maioria dessas coisas que eu falo vai da minha cabeça mesmo, é, essa coisa imbecil que eu faço, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou falar do seriado Cheers. O seriado Cheers era famoso que se passava num bar em Boston, certo? Que o Ted Danser e a Shelley Long, tudo bem? E os personagens desse bar foram vistos em outros seriados, por exemplo, existia um outro seriado chamado Wings, que era um seriado que se passava numa ilha sobre uma empresa aérea que fazia voos locais. O que que acontece é que dois personagens de Cheers, certo? O Norm e o Cliff vão passar férias pescando nessa ilha e são vistos no aeroporto e fazem vários episódios, fazem um episódio muito divertido lá. Outro personagem de Cheers que também vai aparecer, certo? Em Wings vai ser o Dr. Frasier Crane. Isso mesmo, o Kelsey Kramer, o fera lá do X-Men 3. Ele e a esposa dele vão fazer um seminário de psiquiatria na ilha, então a gente pode ver até o seminário e é super divertido. Aliás, a esposa do Frasier é uma atriz que ficou muito famosa, certo? E ela fez uma pontinha em um episódio de Jornal das Três da Nova Geração. Eu quero ver se você sabe quem é essa atriz e em que episódio ela apareceu. Deixa aí nos comentários, pessoal. Muito bem, de qualquer maneira, o personagem do Frasier, ao final das onze temporadas de Cheers, vai ter o próprio seriado dele. Isso mesmo, o Frasier, que eu tenho até a capixinha aqui atrás de mim, certo? O que acontece? O Frasier, certo? Vai para outra cidade, Seattle, onde ele se muda para ficar mais perto da família. E a gente vê os personagens do Cheers indo visitar ele nesse seriado que seria um crossover, né? Fazem vários crossovers, é um spin-off que a gente chama quando é um seriado que é derivado de outro. Então, a gente pode ver que esses três seriados tinham um universo interconectado muito divertido e muito legal. Outro que eu quero falar para vocês é um seriado que ficou muito famoso, tá? No Brasil, chamado The Fresh Prince of Bel-Air. Isso mesmo, aquele seriado do Will Smith, em West Philadelphia, Born and Race. É muito legal esse seriado, não é? Eu lembro muito bem que passava de manhã no SBT. Quem não gostava de ver aquele seriado? O interessante é onde está a interconectividade. No último episódio do seriado, a família vai vender aquela mansão que eles tinham em Bel-Air, isso mesmo. E aí a gente consegue ver alguns personagens de outros seriados indo lá para olhar se que eles estavam interessados em comprar a mansão. Eu até anotei porque eram seriados que eu não assistia, então eu precisei anotar aqui para ver. Eles eram, primeiro, Different Strokes, certo? Que era um seriado de um senhor de mais idade, branco, que te adotava duas crianças afrodescendentes, certo? Com o Gary Coleman, tá? Tudo bem? Então, o que acontece? Esse, o pai adotivo e o menino mais novo aparecem olhando se vão comprar a mansão dos Banks. E outra família de seriado que também aparece falando que vai comprar a mansão dos Banks é a família do seriado The Jeffersons, isso mesmo. Que era um seriado que contava a história de uma família afrodescendente que teria saído de um bairro ruim para subir na vida, certo? É o que eles falavam pelo menos no seriado, tá galera? E aí eles estariam subindo na vida de novo para o bairro de Bel Air. Agora eu vou falar de interatividade de seriados e essa aqui vai ser longa, hein gente? Não vai passar de três seriados. Vai ser o universo expandido do Full House. Sabe Full House que no Brasil ficou conhecido como 3 é demais? Não sei porquê. Full House? Casa cheia. 3 é demais. Morava muito mais de 3 pessoas naquela casa. Ah não, Fernando. É porque tinha 3 meninas. Olha se era por causa que tinha 3 meninas e a hora que o Jesse teve filhos e a hora que vem sobrinhos e aaaah... Não deveriam ter colocado esse nome. Desculpa, tá? Mas a questão aqui, a história, tá? Era de 3 homens solteiros, certo? Um deles era o pai das meninas viúvas, que juntos tinham que criar as 3 meninas lourinhas, certo? Famoso seriado que lançou as Gêmeas Olsen. Então, o que que acontece? Em um dos episódios do seriado Full House, a gente pode ver o Urkel. Urkel era um nerdzinho meio bobão, meio que andava de uma maneira engraçada de um seriado chamado Family Merrors. E ele era o personagem mais famoso desse seriado. E aí ele vai fazer o quê? Ele faz uma participação especial. Ele aparece como um dos amigos de colégio, certo? Lá na casa do Full House. E ele ajuda a Stephanie, a filha do meio, a superar o... Hum... medo. Não é bem medo, vai? Mas a parte que ela tava meio tímida de usar óculos. É super interessante a gente ver a interação dele com a família, com a interação dele com o tio Jesse, tudo bem? Aliás, o Urkel também vai participar de outro seriado, Step by Step, que era um tipo de os meus, os seus e os nossos, né? Que o pai e a mãe traziam os filhos dos primeiros casamentos para interagir e morar tudo junto na mesma casa. Pois bem, o Urkel aparece nesse seriado também fazendo a dança do Urkel numa dos bailes, certo? Do colégio, da família, do Step by Step. Aliás, já que estamos falando de Step by Step, John Stamos, que fazia o tio Jesse de Full House, também vai aparecer em um episódio de Step by Step. Mas fica claro que ele não estava interpretando o tio Jesse, mas sim interpretando ele mesmo, certo? Tanto que ele chega a mencionar que ele tinha feito Full House, né? Foi uma pegadinha, foi mais um cameo, foi bem rapidinho, mas ainda assim foi engraçado, apesar de quebrar um pouquinho a ideia que eles estavam no mesmo universo, né? De qualquer maneira, a gente ainda vai ter mais interconectividade com as séries, por causa que em um outro seriado também, certo? Chamado, deixa eu anotar aqui, esse eu não assistia, Mr. Cooper. O seriado Mr. Cooper, certo? Que contava de uma pessoa que era tipo um professor o Mr. Cooper, certo? A Michelle, a filha mais nova do Full House, aparece na aula do Sr. Cooper e mais tarde ela, se ela é mal criada, e mais tarde o tio Jesse, John Stamos, de novo, vai junto com a Michelle e a Gemma, das James Olsen, vai saber qual das duas que era, né? Certo? Aparecem para pedir desculpa para o Mr. Cooper. Então mais uma vez a gente vê o Step by Step aparecendo em outros seriados. E agora a gente sabe também, né? Que o Step by Step, né? Não, Step by Step não, falei errado, é o Full House. Eu também erro, gente, tá? O Full House, o tio Jesse e a Michelle do Full House, né? Aparece no Mr. Cooper, tudo bem? Aliás, e o Full House, que hoje na Netflix está com uma continuação, indo para a sua terceira temporada do Full House, que agora as filhas, tirando as Gêmeas Olsen, que foi as únicas do Roy Lanko original que não voltou para fazer o seriado, certo? As Gêmeas Olsen, certo? O resto das meninas está agora criando os filhos da menina, a filha mais velha. E aliás, vocês podem falar mal desse seriado o quanto quiser, falar que ele é muito nostálgico, falar que a verdade é que eu adoro, eu adorava ver Full House quando eu era criança, achava uma coisa super fofa e ainda acho o Full House super fofo, tá? Principalmente quando eles fazem nostalgia, tá? Adoro, tô nem aí. Aliás, ainda temos mais ligações, isso mesmo. Sabe em Two and a Half Men? Two and a Half Men, certo? Quando o Charlie Sheen morre, e isso no personagem, tá? Ele tá vivo nesse momento, na gravação do vídeo, o Charlie Sheen ainda tá vivo, mas eles matam o personagem do Charlie Harper na seriado depois dele ter um probleminha com o Chuck Lorre, o showrunner da série, certo? E aí, eles decidem vender a casa do Charlie e personagens de outros seriados famosos aparecem para ver se vão aparecer. Um desses personagens que aparece é o casal principal de um seriado chamado Dharma e Greg, que seria basicamente um cara certinho e uma menina voaçada tentando viver juntos num casamento. E os dois aparecem vendo se vão comprar a casa do Charlie. E quem mais aparece para ver se vai comprar a casa do Charlie? John Stamos, o tio Jesse de Full House, ele mesmo. Mas eles não deixam claro se ali ele está interpretando o tio Jesse ou se ele está interpretando ele mesmo, mas mesmo assim tem essa ligaçãozinha aí implicando até chegando até os dias atuais esses seriados, tudo bem? Outra ligação interessante que a gente pode falar é do seriado Spin City. Spin City era um seriado do Michael J. Fox que ele era o vice-prefeito de Nova York e mostrava o dia a dia da série. Acontece que a última temporada o Michael J. Fox teve que se afastar nas últimas temporadas por causa do problema da doença de Parkinson que ele adquiriu. Agora o interessante onde está a conectividade, quando ele vai embora, no seriado ele é transferido para trabalhar em Washington. E lá em Washington ele vai ter e menciona que está trabalhando com um outro personagem, um tal de Alex P. Keaton. Quem é esse Alex? Alex era o personagem que o próprio Michael J. Fox fazia quando era jovem. ele fazia um outro seriado chamado Fé Militais que no Brasil ficou conhecido como Caras e Caretas. Caras e Caretas. Fé Militais. Ligações em Família. Caras e Caretas. Eu não consigo entender a lógica das pessoas que dublam, que fazem a dizer que dão os nomes né, que traduzem os nomes para os seriados nacionais. Não consigo. De qualquer maneira, a gente pode ver então essa internautividade entre as duas séries, tá, de fizeram sucesso do Michael J. Fox. Aliás, gente, era engraçado que eu lembro que esse seriado Caras e Caretas, ele passava de manhãzinha, se não me engano era na Record ou na SBT, agora eu não lembro quando era moleque de fim de semana, a gente chamava eles de enlatados americanos. Hoje em dia esse termo não existe mais, mas foi com esse tipo de... Era assim que a gente chamava eles nos 80, 90, esse tipo de sitcom, esses seriadinhos. Muito bem, gente. Agora eu vou falar uma, essa vai ser longa, mas essa é super divertida. O seriado expandido, o universo expandido do seriado Mad About. Mad About era um seriado que contava as várias fases de uma família, certo? De uma família não, de um casal, né, recém-casado americano, o Paul e a Jamie. que era estrelado pelo Paul Heiser e a Hallie Hunt, que chegou até a ganhar o Oscar da Hallie Hunt, tudo bem? Então, de qualquer maneira, o que a gente tem nesse seriado? Aliás, o seriado é bem legal, que conta as várias fases, né, porque tem flashbacks e flash-forwards no seriado, tá? Então a gente consegue acompanhar a vida a todos eles. O que acontece é, a atriz principal, a Jamie e a melhor amiga dela, a Fran, fazem sem querer um blackout na cidade de Nova York. E esse blackout é visto acontecendo também em outros seriados que passavam na mesma época. Isso mesmo, outros seriados. Por exemplo, era um seriado que teve curta, o Duracell, chamado Mad Men of the People. E na mesma semana que nos Estados Unidos passou o blackout em Mad About, foi visto também o blackout sem dar explicação do porquê do blackout em Mad Men of the People. E tem um terceiro seriado que também a gente vai ver tendo esse blackout. E esse seriado eu acho que vocês já ouviram falar, não sei se vocês já escutaram falar de um seriado chamado Friends. Isso mesmo, o famoso episódio que o Chandler fica preso no caixa eletrônico com uma supermodel, certo enquanto os outros, o resto da galera tá lá no apartamento da Mônica por causa do blackout. O blackout foi causado pela Jamie do Mad About. Aliás, a Jamie e a Fran vão até aparecer em Friends, elas vão tomar um café no sample perk, e eles confundem a Phoebe com a irmã gêmea dela, a Úrsula Buffet, que era a atendente, a garçonete do restaurante favorito do Paul e da Jamie, que eles sempre iam. E você pode ver a Úrsula Buffet, que é interpretada pela Lisa Culdum, aparecendo várias vezes em ambos os seriados, o que faz essa interconexão dos personagens e era super legal ver isso entre Friends e Mad About You. Aliás, Friends que vai ter seu próprio spin-off, isso mesmo. Teve curturação apenas duas temporadas, mas era o seriado do Joey e interpretado pelo Matt LeBlanc. Aliás, mais tarde o próprio Matt LeBlanc agora tá interpretando um seriado chamado Episodes, onde ele interpreta ele mesmo e tem um monte de referências a Friends. Então é super legal ver essa produção aí que tá tendo do Episodes também, que tá passando hoje, tá? De qualquer maneira, é difícil achar essas coisas no Brasil porque muita coisa não chega, tá? De qualquer maneira, Mad About You não foi só com Friends não que fez Ligação. Outro seriado famoso da época que Friends fez Ligação foi com Seinfeld. Isso mesmo, a famosa série do Jerry Seinfeld sobre o nada, certo? O Paul, do seriado Mad About You, vai olhar o antigo apartamento que ele morava antes de casar com a Jamie. E que apartamento é esse? É o apartamento do Kramer, o vizinho do Jerry. Tanto que o ator, certo, que faz o Cosmo Kramer aparece num episódio da primeira temporada de Mad About You, certo? Então é super legal, a gente pode ver essa ligação. Aliás, o próprio Jerry Seinfeld vai aparecer mais tarde numa das temporadas de Mad About You, quando o Paul reconhece o Jerry na rua. Aí vai, ele reconhece o Jerry por causa que ele reconhecia o Jerry Seinfeld, o comediante do seriado, ou o personagem do seriado Jerry Seinfeld, já que ambos tinham o mesmo nome, e o seriado Seinfeld é meio que baseado na vida do Jerry antes dele ficar famoso. Aí vai, é possível que o Paul tivesse reconhecido o Jerry do seriado? É sim, porque o Jerry do seriado, certo, ele era uma celebridade local em Nova York, se apresentando em casas de humor, ele teve até um piloto na TV passando, ele pareçava no Tonight Show como comediante, ele foi entrevistado várias vezes. Então é possível que o próprio Jerry Seinfeld seja o Jerry Seinfeld do seriado e não da vida real interpretando ele mesmo. Mas eles nunca deixaram isso muito claro, tá? Ok? Mas também podemos falar que o Jerry Seinfeld aparece num outro seriado que passava em Nova York, o seriado News Radio, que contava a história de uma agência, né, de notícias, certo, de rádio, que era a WNI Wex, que passava em Nova York. E ele é entrevistado pelo Phil Hartman, certo? Que foi, que era o Bill, que interpretava, era um personagem chamado Bill McNeil. Foi um pouquinho antes do trágico acidente, né, que tirou a vida do ator Phil Hartman, tá? Porque era um ator famoso, tá? Na época, pelo Saturday Night Live. De qualquer maneira, ele aparece sendo entrevistado como o próprio Jerry Seinfeld, mas mesmo assim é legal ver que eles fizeram essa ligação. Seinfeld já tem uma outra ligação interessante com o seriado atual chamado Curb Your Enthusiasm, que o Larry David, que era o outro showrunner da série que fazia o seriado junto com o Jerry Seinfeld, conta a história dele pós-fama de Seinfeld. Então, é um seriado que meio que quebra a quarta parede, mas ele tem várias ligações interessantes com o Seinfeld, né? Então, é bem legal ver essas ligações aí. E vamos deixar muito claro que existe um episódio perdido de Seinfeld dentro do seriado do Curb Your Enthusiasm, quando na sétima temporada de Curb Your Enthusiasm o Larry e o Jerry decidem fazer um segundo finale. E dá até pra ver ele sendo filmado e a gente pode até ver o finale passando na TV, então a gente consegue acompanhar o plot do seriado do Seinfeld e é super legal. Ainda temos mais uma ligação interessante para Mad About. Existia nos anos 50, 60 um seriado chamado The Dick Van Dyke Show, que era um City Call certo da época. E o ator Crow Rainer interpretava um personagem nesse seriado, Alan Brody. Pois bem, o personagem Alan Brody aparece em Mad About. Ele aparece para... o Paul era diretor de cinema e ele aparece para fazer narração em um documentário que o Paul estava dirigindo. E é o próprio ator Crow Rainer que vai interpretar o personagem dele antigo. Então eles ainda fizeram essa ligação lá atrás. E, gente, até o próprio pai da família Adams, original dos anos 60, vai fazer participação em Mad About. Então a gente via esse universo interconectado absurdamente nos anos 80 e 90. Aliás, já que eu estava falando desse universo interconectado, em Friends ainda, a gente tem mais uma ligação com outro seriado e é com Yarr. Ok, Yarr não é sitcom, mas o George Clooney aparece interpretando o personagem dele de Yarr, certo? E ele vai ter um encontro, ele e o amigo dele que também era um personagem de Yarr, vai ter um encontro com a Monica e com a Rachel. Super interessante. Agora, já que eu saí um pouquinho de seriado, eu só quero contar uma coisinha que eu achei super interessante na internet para finalizar para vocês. O que que acontece? Quando eu estava fazendo minha pesquisa, para eu ter certeza que eu errava o nome de ninguém, eu achei a famosa teoria do Tommy Westfall. Quem é Tommy Westfall? Tommy Westfall é uma criança, ele era autista, isso mesmo, era um menino autista e ele apareceu no seriado Sent Elsewhere. Esse seriado que era um seriado que passava dentro de um hospital e o seriado é de 1982. O que que acontece? O último episódio mostra o Tommy segurando um globo de ouro e dentro desse globo de ouro estava o hospital Sent Elsewhere, certo? E então, a gente deixava muito claro no último episódio, The Last One, o nome do episódio, que na verdade todas as temporadas do seriado, que foi de 82 até 88, 86, 88, se passaram dentro da cabeça dessa criança autista. Aí vai, qual é a teoria do Tommy? A teoria é que muito mais tarde, nos anos 90, lá para o 93, dois personagens do seriado Sent Elsewhere, dois médicos, aliás, eu anotei o nome deles aqui, a doutora Roxana Turner e o doutor Vitor Erlich, interpretado pelos próprios atores de Sent Elsewhere, vão aparecer em outro seriado, eles aparecem em Homicide, Life on the Street. Então, a gente pode ver esses dois personagens que o próprio seriado falou que estavam na cabeça do Tommy, aparecendo nesse outro seriado policial dos anos 90, Homicide, certo? Então, dá para entender que esse outro seriado também estava se passando na cabeça do Tommy. Aí vai, o problema é que teve outros personagens de outros seriados, como por exemplo CSA e NIPD, que apareceram no seriado, certo? No seriado do Homicide. E esses outros personagens também vão aparecer em outros, por exemplo, General Hospital. E personagens de General Hospital vão aparecer em Arquivo X. E personagens de Arquivo X, você vai ter o Longama, em Millennium, por exemplo, que são interligados. E também vai ter, em General Hospital, personagens aparecendo, por exemplo, de NIPD, de MCIS. E você vendo que, então, o que é a teoria que o pessoal da internet coloca? É que, na verdade, todos os seriados americanos estão conectados e todos eles se passam dentro da cabeça do Tommy Westphal. Essa é bem louca, vai. Vamos falar a verdade. Essa aí foi longe. Gente, é mais ou menos isso. Ainda tem um monte de outras interactividades. O próprio universo da Disney é todo internectado. A gente vê as visões da Raven, a Hannah Montana se juntando. O próprio Nickelodeon também. A gente vê Sabrina, Aprendiz de Fernefeira, Boys to Men se interconectando e outros seriados. É super interessante ver que eles fazem essas interconectividades para chamar públicos de uma série que está bem estabelecida para outra série que está aparecendo. Mas, mesmo assim, faz com que o universo seja interligado e rico. O que faz com que seja muito divertido isso, tudo bem? Se vocês querem escutar falando mais sobre sitcoms, fala aí, comenta. Eu esqueci alguma interligação de sitcom que você lembra. Coloca aqui nos comentários, converse com a gente. Fica ligado em tudo que a nova frota está fazendo. Curte, compartilha, comenta, dá uma olhada. Não se esquece, dia 18 de agosto, essa convenção de 25 anos de Deep Space Nine está chegando. Então dá uma olhada, procure a gente por lá. E é isso aí, nos vemos na próxima. Falou, galera!